O ciclo de palestras conversando sobre saúde com o servidor aborda diferentes aspectos da vida, como alimentação, meditação, saúde mental e outros temas que interferem tanto no âmbito profissional quanto no pessoal de servidores, docentes e alunos da UFPR. As palestras acontecem mensalmente e o tema de março foi planejamento financeiro, pessoal e familiar. E a palestra de saúde financeira é importante no sentido de que as pessoas saibam se planejar, os servidores, os docentes e os alunos, para que não tenha nenhum grau de endividamento, porque isso é algo que tira um pouco a saúde mental e também com a finalidade que as pessoas saibam poupar no sentido de fazer o seu planejamento futuro para a realização de projetos de vida, de sonhos. O economista e servidor do Banco Central, Rogério Bizi, foi convidado a palestrar sobre o tema. Durante a palestra, ele explicou como o planejamento pessoal pode ajudar a fazer sobrar aquele dinheiro na conta no final do mês. Uma série de dicas. O principal delas é não agir por impulso na hora do consumo, pensar antes de consumir, antes de gastar, planejar a sua vida financeira e viver sempre um superávit. Você gastar menos do que você ganha. Não importa quanto você ganha a ideia, você sempre ter uma reserva estratégica, uma poupança para você poder chegar na construção dos seus sonhos. Essa é a ideia. As palestras do ciclo são destinadas a servidores, docentes e alunos da universidade. Eu participei do ciclo de palestras do ano passado, de saúde mental na área acadêmica, e acho que desse ciclo é a primeira desse ano. As inscrições podem ser feitas para cada palestra separadamente. Os próximos temas são Alzheimer, no dia 11 de abril, doenças respiratórias, no dia 21 de maio, aromaterapia, no dia 27 de junho, dores na coluna, no dia 25 de julho e saúde da mulher, no dia 16 de agosto.